o pessoal está falando que caiu caiu a Flá TV estão usando aquela brincadeira de sempre quando a Flá TV cai quando qualquer canal cai não só a Flá TV congelou a imagem que beleza vamos ver se o Tite vai falar ou não o Marcos Campos Filho pergunta se eu acredito em uma mudança renovação de elenco para a próxima temporada eu acho que é necessário mais que necessário agora se vai acontecer a gente vai saber mais adiante nossa diretoria não dá para não dá para ter muita certeza das coisas não o José Marcos Travasso falando lá da Praça Seca, Jacarepaguá no Rio de Janeiro que os comentários da Rádio Tupi da Globo acharam que o Flamengo foi horroroso que ganha e não convença então não sei fique com a opinião deles eu tenho a minha eles têm a deles a minha visão de futebol é diferente eu entendo que veja bem Zé eu não vou acompanhar um jogo como o de hoje esperando que seja uma maravilha não vai ser não vai ser é isso agora tem que ter progresso de pouco a pouco em algum momento tem que ter um progresso e esse progresso não vai chegar de um jogo para outro não vai ser uma coisa automática eu acho que isso é paulatino depende da qualidade do trabalho que é feito do tempo o Flamengo está muito mal o Flamengo teve aí uma roca de técnico absurda durante esses últimos tempos um negócio insano praticamente então não tem como isso isso dar certo esse ponto não tem como não tem como vai ter problema vai ter dificuldade não vai funcionar com o tempo é um trabalho com mais frequência com mais tempo e outras trocas acho que quem tem essa expectativa está iludido está vivendo a forma da realidade esperando que o time jogue um futebol primoroso de uma hora para outra que tudo corra bem que tudo vai de uma hora para outra não vai não vai acontecer galera em Porto Seguro da Bahia valeu Iara Santos também com a gente mandando aqui a mensagem e continua congelado lá Flamengo TV que coisa hein voltou o pessoal está dizendo vamos ver aqui vamos atualizar para ver se voltou se o Tito está falando cadê a coletiva o povo lá está reclamando voltou mas nada de coletiva por enquanto que demora do professor Titi para falar com a imprensa coletiva não começou até agora mas voltou lá o sinal da Flamengo TV assim que tudo se normalizar e o Titi estiver falando a gente vai compartilhar com vocês aqui então vamos lá Valde Gleis com a gente também aqui do Superchat falando que Luiz Araújo melhorando o lugar sempre o melhor do time Tiago Maia só Jesus na causa só toca para trás o Tiago Maia é um desses jogadores que eu não sei se fica para o ano que vem o nível do futebol que ele tem apresentado das atuações os equívocos erros falta de concentração tem vários problemas vários 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 problemas eu acho que um jogador que não se justifica não se justifica hoje enfim Carolina Santos claramente hoje tem de vaga Cebolinha Luiz Araújo ocorre ocorre o Matheus Albuquerque com a gente também ele dizendo aqui que um contrato de metas que o projeto Flamengo para renovar com o Rodrigo Caio não vale e acima da média bem fisicamente Cebolinha Araújo pelas pontas com esquema sólido pode dar certo eu acho que pode dar certo mas esse esquema não vai ser automático que eu tenho falado que é a live inteira sobre o Rodrigo Caio eu acho que depende muito do que o técnico pensa e tem que ser um contrato que proteja o clube porque infelizmente ele não consegue ter sequência de jogos tá então o contrato tem que bem bem elaborado senão você fica pagando para um jogador que nunca está à sua disposição aí você tem que contratar mais um e os clubes de futebol muitas vezes se complicam quando começam a enchar seus alencos dessa maneira a Joutora Alvin pergunta Flamengo e Palmeiras por quem vão torcer para os Botafoguenses o que que torna eles vão ter opção Cleiton Caramilo pergunta que eu não quero calar dá para vencer o Palmeiras dá mas vai ter que jogar mais bola tem muito cuidado com o Ender que o garoto agora está voando abaixo Flamamata recebe não joga fala que o campeão aqui que usa o apelido não fala o Rafael Pinto Cardoso deveria bancar Luiz Araújo eu creio Cebolinha parece ter mais vontade mais compromisso olha Rafa eu acho que é bem possível que esses três joguem juntos no próximo jogo Gabigol machucado mesmo que se recupere já estava no banco não tem motivo para voltar o Pedro fez um gol Bruno Henrique não joga joga Cebolinha e da direita Luiz Araújo já foi titular no jogo passado a tendência é que os três continuem aí no meio campo ele vai de que Arrascaeta Gerson e Pulga vai com esses três pouca pegada como ele parte para uma outra opção vamos ver o que ele vai fazer Victor Hugo enfim Tia Santana que tinha despreparado fisicamente adiantou pedir 42 dias de férias está lá em Cariacica no Espírito Santo não isso foi uma grande bobagem aliás é sempre bom lembrar o técnico do Flamengo quando definiu esse número de dias de férias era o Orival Júnior não foi o Vitor Pereira não foi o São Paulo não foi muito menos o Tite aceitaram isso concordaram com isso todos eles todos todos dirigentes jogadores todo mundo concordou comissão técnica o Rabelo dizia que Arrascaeta tem uma arrancada no primeiro tempo não ouvia isso sei lá quanto tempo Vilani falando mil vezes de falta no gol do 0 primeiro gol eu não vi o jogo na Globo no jogo no Pay Per View até porque eu estou em São Paulo em São Paulo agora mostra um jogo mostra o jogo do Corinthians contra o Barra do Bragantino ele não jogou entre Fortaleza e Flamengo e sim de Bragantino e Corinthians e eu achei que não houve falta nenhuma eu achei que ele tocou na bola e desarmou e seguiu o jogo a gente tem mania de falta aqui no Brasil enfim Diogo Marias afinal em Buenos Aires ano que vem se tiver brasileiro é provável que eu vou ter anunciado Varela nem com o Tite entra ele preferiu no Mateuzinho é verdade eu não vi ter definição com relação à final eu nem vi isso gente do ano que vem teve definição sobre isso a tendência é ser bem hostil para o torcedor brasileiro depois do que fizeram com torcedores que não eram brigões não eram barras estou vendo aqui que ela é a favorita para receber a final do ano que vem valeu Marcos e está o Costa lutando para sobreviver está difícil ficar na Série A esse ano Alexandre de Fajardo como você vai ler o Tite até agora um abraço para Rangel cara eu acho que é o começo desse trabalho ele está tentando ele mesmo foi claro agora na coletiva que é uma reformulação mais uma uma reconstrução mais uma do time ao longo da temporada isso é assim mesmo acho que é um trabalho que está começando e ele chegou para resolver um problema imediato vaga na Libertadores depois vai pensar em evolução do time modelo de jogo nessa reta final melhor aqui e ali alguns alimentos e tudo alguns fundamentos mas não vai ser aquilo que se pretende em tão pouco tempo nessa loucura toda acho eu o Robson Pinheiro pergunta a minha visão que fazia do que fazia o Romário na década de 90 hoje para se manter no auge precisa se manter disciplinado tanto a ver cara não entendi essa pergunta o Romário nunca foi um exemplo de atleta jogou por muito tempo mas não era um cara tão dedicado acho que hoje o jogo seria mais difícil para ele para qualquer um o jogo está mais físico a exigência física é maior então